Todo dia, escolha ter um bom dia. A vida se faz todos os dias. Não espere pela sexta-feira ou pelo feriado para ser feliz. Todo dia de vida vale a pena ser bem vivido, pois todos os dias podem ser especiais. Ao acordar, agradeça a Deus por estar vivo, pela capacidade de sonhar, pelas chances de realizar. Ao acordar, escolha ser feliz e ter um bom dia, por mais que você saiba das dificuldades que irá enfrentar em sua jornada. Encare tudo como um aprendizado. Não coloque mais peso nas coisas que elas realmente têm. Tente levar a vida de uma maneira leve. Pense que viver não é apenas cumprir tarefas. Viver é acordar, é almoçar, jantar, dormir. É trabalhar, é sorrir. É estar com amigos e família. Viver é aprender e é se divertir. Não deixe os seus dias passarem em brancas nuvens, sem que você veja, sem que viva, sem que sinta. Ao acordar todos os dias, desperte para a vida. Deseje-se um bom dia e escolha ter um bom dia. Todo dia, escolha ter um bom dia. A mensagem de hoje. Deseje-se um bom dia.